E pessoal, beleza? Vamos hoje ter as nossas aulas de língua portuguesa. Apostilha C, Caderno 2, páginas 34 a 37. Página 34, capítulo 4. Bullying. O que é isso? Página 34, mande a data lá em cima. 19 de 11 de 2020. Beleza? Aí temos aqui, para iniciar, nós vamos refletir sobre essas questões. Não é necessário escrever. Leia o título do texto. Ali, ó. Saiba o que é o bullying. Número 1. De que assunto ele trata? Sobre o quê? O bullying, né? O que você sabe sobre esse tema? Bullying, o que que é? É uma espécie de humilhação, né? Quando uma pessoa começa a humilhar outra pessoa. Vocês, se tudo der certo, se Deus quiser, verão essa aula bastante no Proerte também. Lá no quinto ano. Lá no quinto ano. A número 2. Leia os dados apresentados na fonte do texto. Observe a forma de apresentação dele. O que você acha que vai ler agora? Que tipo de texto você acha que vai ler? Isso aqui é o quê? É uma reportagem? É uma entrevista? É um conto? Uma história em quadrinhos? Pense aí que eu já vou dar a resposta. Se você respondeu que é uma reportagem, você acertou. Beleza? Texto 1. Saiba o que é o bullying. Você ainda tem dúvidas sobre o que é o bullying? Então aguenta aí que vamos te explicar direitinho. Aqui é uma reportagem, mas a gente percebe que tem uma linguagem informal. Por quê? Para atrair principalmente o público jovem. Se você é bom de bola, o povo grita, lá vem o Neymar. Se manda bem no kart, vira o fera do asfalto. Nada mais rápido que todo mundo é chamado de O Tubarão. Quem não gostaria de ser conhecido assim? Cada apelido legal, né? O problema é quando os apelidos não são tão legais. Nomes como Baleia, Dentulso, Nerd, Perna de Pau, Não são raros e muitas vezes deixam marcas profundas nas pessoas que os recebem. Se você nunca passou por isso, tem muita sorte. Mas com certeza você conhece alguém que todos os dias é obrigado a conviver com apelidos, com apelidos horríveis. Piadinhas sem graça sobre aparência, jeito de ser ou de se comportar. Esse tipo de violência muito comum nas escolas é chamado de bullying. Então, lá vai. O que é o bullying? O termo bullying vem do inglês e significa algo como intimidar. Mesmo sendo uma palavra estrangeira, a prática está se tornando bem comum nas escolas aqui do Brasil. As crianças e jovens brasileiros têm mostrado uma enorme intolerância com as diferenças. Por não conseguirem aceitar que ninguém é igual a ninguém, os jovens se juntam e maltratam os colegas. Não é um absurdo? O bullying não é apenas um apelido maldoso, não. Quando um aluno mais forte bate nos outros, quando uma turma isola um colega ou até mesmo quando uma galera inteira se junta para esconder objetos de um único estudante. Tudo isso é bullying. Existem crianças que ficam tão tristes com as gozações que pedem para não voltar à escola. Então, todo tipo de humilhação, de intimidação, de fazer o colega se sentir mal para conseguir alguma coisa, ameaças, tudo isso se enquadra no bullying. Não é uma brincadeirinha simples, mas sim uma maneira de fazer o outro se sentir mal, de chorar, de se humilhar, de você, uma maneira de ir, da pessoa que queria arrancar alguma coisa do colega. Então, fazendo com que o colega implore para parar. Isso é bullying. Fale, converse, explique. Quando as brincadeiras começam a incomodar de verdade, é hora de procurar ajuda. Os professores e diretores são as pessoas mais recomendadas para ajudar, mas contar o que está acontecendo para os pais também é muito importante. Os pais devem procurar a direção das escolas e explicar a situação. Toda solução deve vir por meio da conversa. Aqui vale lembrar aquele velho ditado que diz que violência só gera mais violência. Por isso, revidar as agressões com mais briga não é solução. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diz que toda criança tem direito de viver em sociedade sem sofrer nenhum tipo de discriminação. A criança deve ser respeitada e qualquer tratamento discriminatório que lhe envergonhe, humilhe ou cause medo é crime. Então, você não é obrigado a gostar de todo mundo, você não é obrigado a concordar com tudo que os colegas fazem, mas humilhar, desrespeitar o colega por causa dessas coisas, aí é crime. É um erro muito grande. Cyberbullying. Além de serem vítimas do bullying dentro das escolas, várias crianças e adolescentes já estão sofrendo com um novo tipo de agressão, o cyberbullying. A palavra é uma união entre cyber, o mundo dos computadores, e a palavra bullying. Já deu para entender a gravidade da situação, né? Uma pesquisa sobre violência escolar feita com 4 mil estudantes paulistas mostram que a maior parte das provocações ainda acontecem na escola, mas as agressões também estão rolando em blogs da internet e sites de relacionamento. Se o bullying praticado pelos alunos de uma única escola já era perigoso, imagina quando milhares de pessoas no mundo todo podem participar desse ato cruel. Isso aqui foi publicado em Saiba o que é Bullying do Plenarinho e também está disponível em um site. Bom, então aqui o que a gente vê, esse cyberbullying, ele é muito mais perigoso que o bullying. Por quê? Porque pode envolver pessoas do mundo todo. Isso a gente vê muito nas fotos, nas redes sociais. Quando tem pessoas que elogiam as fotos de alguma pessoa, há outros que vão criticar, zombar da foto. E nisso um compartilha para o outro e atinge o mundo todo. Ou até mesmo podem ser criados apelidos na internet, compartilhados, montagens com fotografia. Tudo isso é bullying. A pessoa ficar pressionando, dizendo que descobriu um segredo do outro na internet. Então, para ele não revelar para o outro que é tal coisa. Tudo isso é bullying. Então, são situações bem complicadas. Ou mesmo pessoa que pega conversas da internet fora de contexto e começa a divulgar essa conversa, também é bullying. Porque se eu estou conversando com uma pessoa, aquela pessoa sabe do que eu estou falando. Outro que pega só um trecho da minha conversa, pode pensar qualquer coisa muito mais complicada. Bom, interagindo com a reportagem. Página 36. Releia a introdução na reportagem para responder as questões que segue. Saiba o que é bullying. Você ainda tem dúvidas sobre o que é bullying? Então aguenta aí que vamos te explicar direitinho. Se você nunca passou por isso, tem muita sorte. Mas com certeza conhece alguém que todos os dias é obrigado a conviver com apelidos horríveis ou piadinhas sem graça sobre aparência, jeito de ser ou de se comportar. Esse tipo de violência muito comum nas escolas é chamada de bullying. Letra A. Localize e circule no trecho as expressões usadas pelo autor do texto para se dirigir ao leitor. As partes aqui que mostram que ele está falando com o leitor. Circula essas palavras aí. Beleza. Qual terá sido a intenção do uso desse recurso no texto? Por que ele fala como se ele estivesse conversando com você? Por que será? Letra C. Por que a palavra bullying foi escrita com outro tipo de letra chamada itálico? O que você acha? Por que ela ficou deitadinha assim? Escrito bullying, meio deitadinha. Por que? O que essa palavra tem diferente do resto? De que maneira a ilustração representa o conceito de bullying? O que está mostrando aqui? Quem está sofrendo bullying? O que está acontecendo? Aí, vamos para a página 37. De acordo com o trecho a seguir, associo os apelidos ao tipo de pessoa a que eles estariam sendo dirigidos. Se você é bom de bola, o povo grita lá, vem o Neymar, se manda bem na alcate, vira o Fera do Asfalto. Nada mais rápido que todo mundo é chamado de um tubarão. Quem não gostaria de ser conhecido assim? O problema é quando os apelidos não são tão legais. Nomes como baleia, dentuço, nerd, perna de pau não são raros. E muitas vezes deixam marcas profundas nas pessoas que os recebem. Letra A Complete A sequência de acordo com o modelo. Quem é bom de bola é como o Neymar. Quem é Fera do Asfalto é o quê? Quem é o tubarão é o quê? Quem é baleia é o quê? Quem é dentuço é o quê? Quem é nerd é o quê? E quem é Fera de Pau é o quê? De acordo com aquilo que vocês acham que significa, complete aí. Letra B Segundo o texto alguns apelidos não são tão legais. Por que que tem apelidos que não são legais? O que que eles fazem com a pessoa? Beleza? Na página 36 e 37 responda essas questões e mande uma foto para mim. A aula de língua portuguesa de hoje foi essa. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.